Oi, gente. Hoje eu vou assistir com vocês. Eu sou a Giovana Martins. Tá aparecendo mesmo. Ela pegou as minhas mãos. Deixa eu acabar. Hoje eu vou assistir com vocês. Eu sou a Giovana Martins. Eu sou do Beneno. E nesse vídeo é o seguinte, gente. Primeiro momento. Dá um zoom nesse aqui. Ai, Cariquinha. Dá um zoom no pezinho. É o seguinte, gente. Nesse vídeo. Coloca o óculos. Tá bom. Vou tirar a água. Vai. Nesse vídeo é o seguinte. Produzi a Franca agora. Vou mostrar a sua. Aqui. O chacol é meu. O casal é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu salto. Tá bom. Isso aqui é meu salto. Sem número a mais. Enfim. É o seguinte. Nesse vídeo. A Franca fez uma trilagem com o Thiago. São exatamente. 10 horas a noite. E a Franca vai falar assim. Não. Vou no mercadinho aqui do condomínio. Desse jeito. Vai super suspeitar que ela vai estar saindo todo lugar. Não é? No shopping? Na balada? Na minha colega. Porque o foco do vídeo é ele pensar que você tá mentindo pra ele. Entendeu? Não pode falar a verdade. Aham. Não, não, não. E aí, pra te ajudar com tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou me arrumar também. Vou colocar um blazer por cima. Eu vou falar assim. Ela vai comigo. Entendeu? Com o mercadinho que eu dou. Não, só eu. Entendeu? Então é isso. Bora. Não, só eu. Só eu. Eu vou. Tá bom? Vamos embora. Bora pro vídeo. Já coloquei a minha jaqueta. A gente tava naquele quarto ali, ó. Pra vocês entenderem. Pera aí. A gente gravou a entrada do vídeo aqui nessa porta, não lembram? É isso. Agora a gente tá saindo do meu quarto. O pé, você é. Saindo do meu quarto. Ainda no outro quarto. Que as portas são tudo iguais. Pra vocês entenderem um pouco da casa. Agora a gente já tá pronta. Vamos bater na porta. Três e vai. Pode entrar? Vamos lá. Boa noite, Thiago. Boa noite. Vamos. Pega suas coisas pra nós irmos. Tá passando. Vai lá. Não tô nem... Vai. Pega suas coisas. Vigão. Deve estar na porta. Nossa. Vê se dentro da sua mala tem alguma coisa. Pega meu perfume ali dentro, por favor. Perfume pra nós. Porque nós vai sair. Presta atenção. Presta atenção. Pega lá meu perfume. Tá ali, ó. Vê se tá ali no canto. Vê se tá ali no canto. Eu acho nessa mala, não tá? Eu vou sair, filho. O que eu penso, Giovana? Eu falei que eu vou sair. Não posso mais curtir a minha vida, não? Quando eu morrer, eu vou curtir como? Não sabe, né? Tá bom. Tá pra onde? Tá aqui não, Diego. Vou sair, Thiago. Não tá? Você vai querer alguma roupa daqui? Eu vou sair. Eu vou sair. Pra onde? Oi. A Marcela tá chegando. Presta atenção. Já já atendo ela. Pera aí. É o seguinte. A gente vai dormir fora. Pega alguma roupa pra você? Como é que é? A gente vai dormir fora, gente. A gente vai dormir fora, gente. Ah. Aquele hotel aqui deiro. Eu tô lá em casa, ó. É. A gente pode ficar lá. Não, a gente vai dormir na casa dos meninos hoje. Como é que é? Quieto, Thiago. A gente vai no mercadinho. Queto nada. Eu não mamo com ela. A gente vai ficar no mercadinho do Colomilho. Calma. Dá um namoro com ela. Dá um namoro com ela. A Marcela vai ir, né? Vai. Todo mundo vai. Os meninos falaram que tem que só levar pro chão. Não precisa, a gente dorme junto com eles. Pode ser. Você tá louca? Você tá o quê? O que foi? Você tá louca? Ah, a gente vai para o hotel à toa, sendo que o nosso amigo tá ali do lado. Não, você tem em casa. E eu vou gastar o Uber pra vir pra casa. Então não gasta. Não gasta. Você não tem nem que ir. Olha a hora. A hora é a hora de eu sair. O cara descarregou. Só um day? Que horas são? 10 e 13 e tal. Nossa, a gente ainda tá atrasada. Ah não, na verdade, tá de boa. Lembra que o Isaac falou pra gente que uma e meia era pra estar lá na casa dele? Tá de boa ainda. A gente não vai chegar. A gente já vai dormir lá, você não ouviu? Não vai? Vai sim. Não vai? Vai sim. Vai. Ah, aí eu lembrei que o Isaac já tinha me chamado pra dormir na cama. Na cama dele, né? É, é. Tá bom. Acabou junto. Não? Mas ninguém chamou, é. São nossos amigos. Então vocês não vai. Vai sim. Ela tem os amiguinhos dela lá e eu tenho os meus. Vamos. É isso? Então, peraí. A menina tem que ter liberdade, Thiago. Tá, peraí então. A menina tem que ter liberdade. Peraí. De fazer as coisas. Simples. Peraí. Tá linda, tá parabéns. Eu vou chamar meus amigos também. Ela não pode mais, hein? Eu vou chamar meus amigos pra mim sair também. Ah, meus amigos, entendi. Não, meus amigos. Minhas amigas também. Não tem problema, porque enquanto ele chama os amigos dele, a gente tá saindo, entendeu? Enquanto eles estão saindo, eles estão chegando. Chama aqui, colheando-se vocês. Não, chegando não, colega. Aqui é a minha casa, é um condomínio fechado. Você acha que eu vou liberar a portaria pra qualquer um? Eu vou até a portaria. Você não consegue, colega. Você tem que liberar. Eu tenho, né? Depende de você. Se eu falar pra minha tia não liberar, não liberar nem de vocês duas. Porque ela manda nem de você. Ela já deixou. Ela que mandou a gente, não foi? Ah, eu vou falar com a tia? Eu acho normal. Ô, tia. Você liberou a Giovanna e a Francieli sair? Ela que mandou. Você liberou a Francieli sair? Pode sair. Viu? Viu? A gente só vai no mercadinho aqui do condomínio. Ô, Thiago, não vai fazer mais nada. Né, Fã? Fala aí. Fala com vocês, eu vou lá comprar uma copa. Não, não, ninguém me chamou. Não, mas eu tô me convidando. Não, não, mas ninguém te chamou. Eu quero ir. Não, mas ninguém te chamou. Eu quero ir. Não, tá tranquilo. Ninguém te chamou. Vou dormir com mais uma vez. Você vai dormir com um homem agora, Thiago? Leva essa mala, Fran, pra você dormir lá. Então tá bom, pode ir lá. Se eu for, eu quero tudo pra mim. Eu preciso tudo. Tiago, volta aqui. O salto. Não é pra usar minhas coisas. Não é pra usar. Não é pra usar minhas coisas. É mim e dela. Inclusive, usa um décifra pra você... Pra mentir. Não vai usar. Ó, o Isaac gosta desse aqui, ó. O Gustavo vai usar. O Gustavo vai gostar. Não vai usar a Francieli, não. O Gustavo não vai gostar. O Gustavo. Esse aqui é o mais bom. Esse aqui é o preferido do Isaac, né? Thiago. Presta atenção. Isso aqui é rapidinho. Isso aqui é rapidinho. Não, eu só ia com isso. Precisa. Olha aqui. Você tem que deixar ela sair. Não. Você não tem namorado. Você passa o que você quiser. Ela não. Não, mas ela vai comigo. Não, é assim. Eu vou sair, só lá. No mercado. Cadê você? Você passou por mim? Não foi? Passou, porque o Isaac gosta. O que é o Isaac, primeiramente? É o amigo dela. Ah, não quebrou o Isaac e o que é o Isaac. Aqui, chegou. E aí. Não, não foi. Vai fedendo. Tem mais perfume aqui. Ela já usou, colega. Você não está entendendo. Ela já usou o perfume. Não é porque eu acho perfume... Ah, não, não precisa. Você não foi com a Rita. Você não foi com a Rita. Ah, não. Não, mentira. Você vai feia, aí vê se você vai te querer. Agora pode ir. Não, vai lá. Vai agora. Você não arrumou nada. Vai lá. Liga. Oh, Fran. Fran, Fran. Vem cá. Fran. Fran, Fran. Precisa em São. Precisa em São. Precisa em São. Eu não vou lá para esse sinal. Ah? Chega. Já passou. Precisa em São. Bagunça bastante o seu cabelo e pergunte pro pessoal lá embaixo se tá bonito. Vai. Vai, bagunça. Coloca o casaco. Coloca o casaco. Não, cara. É pra você colocar o casaco, Fran. Vai. Coloca. E você sai que eu tô conversando com você. Sai. Sai. É. Você não vai ser um mosa, você. Sai. Pronto. Não, não dá pro pessoal se tá boa a roupa dela. Pera aí. Vamos lá. Não, espera. Espera. Cuidado. Espera pra você, Thiago. Fran. 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 Espera, espera. Ele fugiu do seu casaco. Franciele, Franciele. Espera. Gente, tá bonito? Que isso, gente. Pergunta pro sograu se você tá bonita, Franciele. Ela vai sair, gente. Sabe o que é, Pera? Foi o seu filho, esse velho, que me deixou assim. Ele não quer deixar ele pra balada. É pra você não sair. Ah, não. Olha isso. Quem me enxerga é você. Meu salto. Franciele. Franciele. Meu salto. Você tá ficando louco? Olha aqui. Não. Meu salto. Você tá doida. Volta, volta, volta. Vem. Não, eu vou tomar um banho. Deixa ele correr, porque enquanto isso a gente vai pra balada, né, Franciele? O Gustavo vai gostar. Eu vou tomar mais um banho e vou passar perfume. Ah, ele tá ali. Vem cá, eu vou te contar uma coisa. Vem cá, eu vou te contar uma coisa. Vem cá. Chega aí, eu vou te contar uma coisa. Vem cá, eu vou te contar uma coisa. Você vai gostar do que eu vou contar. Presta atenção. Posso contar? Posso dar notícia? Deixa ela tá se arrumando, irmão, pra sair. Ela tá se arrumando. Fran. Fran. Não. Presta atenção. Não, não faz isso com ela. Presta atenção. Posso contar uma coisa? Vamos dar notícia pra ele, Fran? Isso. Agora você joga pra cá, ó. Ele mexe. Só porque ela quer sair, você vai deixar a mina feia? Sai. Posso dar cabelo? Solta. Aê. Isso, cara. Que linda. Fran, você ainda vai ter que maquiar ela pra sair. Sim, eu também acho. É, eu tenho que maquiar ela. Vamos lá maquiar, vamos. Vou aqui pra você, Thiago. Presta atenção. Presta atenção. Posso começar com você? Não quero que eu consiga. Presta atenção. Olha aqui, é uma trollagem. A gente não vai sair pra lugar nenhum. Só pra casa do Gustavo. Impressa aqui. Impressa aqui. Você não vai sair. Não, brincadeira. A roupa de chinelo, irmão. E a roupa? Chinelo é normal. Não, mas é a roupa que eu ando no dia a dia, irmão. Não é dia a dia. Isso daqui não é. É só pra ver um carinho ali. Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá. Não tá, não tá. Não tá, não tá, não tá. Não tá, não tá, não tá. Não tá, não tá, não tá. Mentira, mentira. Ó, eu até cuspi. Eu cuspi a foto. Não, impressa. Segura aqui. Desfrase, você não vai. Sai. Eu não... Ela não vai mesmo, idiota. É trollagem. Não vai? Porque você bagunçou, seu idiota. Ela tá arrumando. Não, chega, Tiago. Chega, Tiago. Vem. Vem. Eu tô sem você. Preste atenção. Chega, mano. Vamos subir. Vem. Vamos tomar um banho. Não. Ninguém vai querer. Não. O meu salto, França. Olha o jeito que você tá. Olha o jeito que você tá. É trollagem. Você pode acalmar o coração? Tô pulando na piscina. Não, você acha que ele vai pra lá na piscina? Vamos pra lá na piscina? Não, Franciele. Volta. Franciele. Eu vou dar o jeito que eu sou filho. Tá bom, é melhor ela pular na piscina do que sair com outro. Não é? Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Gostou desse vídeo? Não. Não? Então, um beijo e tchau. Tchau, manda tchau. Tchau.